E vamos continuar falando do segmento moda. E a nossa repórter, Anne Ferrari, foi até a loja Passarela para mostrar as novidades pra você. Hoje o Destaque Empresarial vai mostrar pra você e de casa uma empresa que vem se destacando no ramo da moda, que é a loja Passarela. E quem vai falar um pouco mais sobre essas lindas peças de designer exclusivo é a Zelma, que é proprietária e sócia da loja. Isso mesmo, Anne. A Passarela é uma marca capixaba que veio pra atender o público feminino bem diversificado. Hoje a gente atende do team até um público mais senhorio. E a gente faz as produções de acordo com a demanda de cada cliente. Hoje se a cliente nos procura porque ela quer uma roupa casual, mais despojada, pra uma balada, ou até mesmo pra um casamento, aqui na Passarela ela vai encontrar esse tipo de roupa. Você pode mostrar algumas peças da Passarela? Nossa, eu posso sim. Essa peça aqui é uma produção nossa. Nós criamos de acordo com uma tendência. Tá usando muito transparência, tá usando renda. É uma peça mais elaborada, mas que o público gosta muito. Aqui também tem outra produção nossa, que é o shortinho pantalona. E ele também é um look maravilhoso, fica perfeito. Pode falar um pouco sobre o conceito da marca? Juntamente com a minha sócia, a Zelma, que está no mercado há mais ou menos 20 anos, nós conseguimos oferecer ao público mais do que peças da moda, um conceito novo. Oferecemos produções estilosas sem cobrar os valores exorbitantes. E nós convidamos vocês para conhecerem a Passarela. Isso, e não esqueçam, a cliente Passarela que vem aqui conhecer a loja sai desfilando. Vocês estão convidadas, vai ser um prazer atendê-las. Muito obrigada, Anny. Parabéns, as suas reportagens estão ficando excelentes e cada vez mais enriquecendo o nosso programa. Então, vamos lá.